E tem algumas atualizações em relação aos estragos aqui na região sul de Santa Catarina, aos problemas em função desse volume de água, é o que a gente vai conferir agora ao vivo com a repórter Bia Formansky. Bia, nos atualize por gentileza em relação às informações, prejuízos, algumas alterações em função dessa chuvarada das últimas horas. Contigo. Oi Eliane, pois é, algumas mudanças, tanto de trânsito por conta de rios e de pontes que acabaram sendo levadas pela correnteza, mudança de trânsito na BR, enfim, muitas coisas que a gente tem para falar quando o assunto é chuva, porque tudo muda muito rápido. A principal informação que a gente tem é o monitoramento das principais cidades impactadas pelas fortes chuvas nos últimos dias. Hoje deu uma trégua, agora o tempo está mais tranquilo, mas até hoje, de manhã, o Rio Sangão, por exemplo, era um ponto de monitoramento da Defesa Civil em Criciúma. Corpo de Bombeiros focado agora em atender as ocorrências de Uruçanga, Forquilinha, Araranguá e Maracajá. Uruçanga tem mais de 100 atendimentos realizados, 90 pessoas estão isoladas em comunidades por conta de alguns rios e pontes que acabaram sendo levadas. Por exemplo, o Rio Palmeira Alta, que saiu da calha ontem e deixou essas 90 pessoas isoladas. Além disso, a estrada do bairro Rio Carvão foi parcialmente destruída pela Força das Águas. Por conta disso, é claro, mudança no trânsito e isolamento de algumas pessoas em comunidades mais do interior de Uruçanga. Totalizando tudo, os prejuízos, o levantamento prévio dos prejuízos por conta das fortes chuvas no município de Uruçanga são mais de 12 milhões de reais. Quando a gente fala principalmente dos equipamentos públicos e até mesmo do trânsito, de pontes, estradas, enfim. Tudo isso levou em um levantamento médio e inicial de 12 milhões de reais de prejuízo para a prefeitura de Uruçanga. A gente tem uma alteração na BR, que é no quilômetro 403 sentido norte. A água está sobre a faixa e agora o tráfego foi realocado para a pista sul. Isso perto de Maracajá, no posto do pedágio de Maracajá, a caminho de Araranguá. A gente tem essa mudança, então, no sentido norte, no quilômetro 403, por conta da água que já atingiu a pista. Forquilinha também está entre um dos municípios mais afetados aqui na região sul do estado. São mais de 100 desalojados aí, né, desabrigados. Alguns deles estão em casa de amigos e parentes e 30 deles, desses mais de 100 que estão desabrigados e desalojados, estão realocados, então, num abrigo organizado, montado, estruturado pela organização municipal de Forquilinha, pela administração municipal. Essas as principais informações, a gente sabe, de muitos municípios aqui do sul que foram impactados, que tiveram aí o nível do rio subindo. Hoje de manhã, o nível do rio Tubarão também era preocupante, né? A gente tem aí um limite de até 5 metros, o rio estava em torno de 3, não era o limite. Mas é claro que toda a tensão está nesse assunto por conta das fortes chuvas, né? Para de chover, volta a chover, toda essa incerteza também preocupa muito os moradores. A gente tem casos e registros de desabamentos aqui em Criciúma. Em breve, a gente logo menos volta aqui no nosso Balanço Geral com mais informações sobre isso também aqui no sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Bia. Até daqui a pouco, então, com essas informações sobre esse deslizamento aqui no município de Criciúma. Criciúma.